Tem uma estrutura imensa aqui de pula-pula Vai lá, ó Lá na rosinha, lá na bolinha ali, ó Vai lá, corre lá Lá, Manu, lá na roda, lá Vai, Belinha, sobe aqui, ó Isso, vai lá Corre, Manu Vamos, vamos Sobe, Manu, sobe, Belinha Vai, Belinha Vai, Flavinha Vamos, vou dar uma forcinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Manu Eu não consigo Puxa, Belinha Puxa, Belinha Puxa ela, Manu Por isso aí, Sabelinha Por isso aí, Sabelinha Por isso aí, Manu Manu Vai, se perdura aí, Manu, vai Vai, Flavinha Entra, Flavinha Vai, Flavinha Vou descer esse negócio aqui também É muito bom demais Oi, Manu Cadê você? Cadê você, Belinha? Vamos achar, Belinha Olha, Flavinha Vamos, Flavinha Vamos descer, Flavinha Vamos, Flavinha Vai, Flavinha Passa aí Passa aí pra gente lá Cuidado A gente vai no escorrer gigante Vai seguir lá naquela estrutura lá Vai, vai, vai pra gente Vai descer, vai, vai descer junto, Manu Olha a estrutura daquilo ali, Manu Eu tô com medo Eu não tô com medo Não Tem não, Belinha? Então a gente vai lá A gente vai lá Eu tô com uma graça 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 Estamos subindo a estrutura Estamos subindo Isso aqui é alto, Manu Tá com uma regra Vamos lá 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 Tem gente aqui atrás Eita, Manu Olha a altura disso aqui Espera aí, Belinha Tem que esperar Belinha, espera Sobe, Manu Sobe, Manu Cheguemos aqui já no topo Já no alto A Manu tá meio enjoada, né, Manu? Ela vem aqui com a gente Segura aí, Belinha Vai, Frazinha Vai, Frazinha A Frazinha desceu Aí cobre os braços, tá? Chega a perna, Princesa Ó, a gente vai descer Essa estrutura aqui, tá? Deixa eu passar aqui, peraí É bom demais Levanta, Manu Vamos pra lá Vamos lá Tem mais brincadeira lá Vai, Belinha Isso, Belinha Isso Agora o pé Não Consegue não? Escala, escala Sobe Vai, Frazinha Pegue, Frazinha Tu consegue Sobe, Flavinha Vai, Manu Sobe mais um pouquinho Sobe, Manu Vai, Manu Não dá Não dá Não dá, não? É, eu vou tirar aí Vai, fica todas as três aí Vem, Manu Pra cá, Manu Aí, pra tirar foto Vem, Flavinha Vem, Flavinha Vai, Manu Vai, Manu Vai, Manu Foi mesmo? Vamos, de novo Vamos, de novo Vamos, de novo Vamos, de novo Manu Como é que é isso aqui? Vamos ver Aí, vai na torre lá Vai na torre Corre, Manu 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 Ali, Manduá, no meio da travinha lá. Vai lá, travinha, vai lá, travinha. Sobe. Vamos lá, é muito bom, vamos subir junto aqui, eu tô junto. Opa, vamos lá, vamos lá, lá vai eu, lá vai eu, lá vai eu. Caiu o celular, caiu aqui. Vem cá, Mandu. Muito bom, né? Bora lá, porque esse nó é cheio pra ver a nossa unida. Vamos lá, vamos atrás, vamos atrás. Sobe, Mandu, vamos subir, Mandu. Vamos lá, Mandu. Desce, Mandu. Vamos descer, nós, tô junto, vamos. Desceu. Vem cá, todo mundo, vem, vem cá, que dá, Belinha. Vem cá, vocês três, vem cá, vem cá. Vocês gostaram do vídeo? Deixe o like, inscreva-se no canal. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Êêêêêê, muito bom. Encerrou aqui já o vídeo Vamos lá, Manu Saímos